Olá amigos, olá amigas do canal Vídeos Alves e o seu canal de homenagens. Infelizmente, chegando com mais uma nota de falecimento, faleceu a queridíssima atriz e também carismática Neuza Maria Faro, aos 78 anos de idade. Neuza morava na cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Estava internada por causa de uma trombose, mas a causa do falecimento não foi divulgada. Ela faleceu no mês de sábado, dia 8 de junho de 2023, e o sepultamento será no cemitério municipal de Valinhos, interior de São Paulo. Vários artistas lamentaram o falecimento dessa querida atriz. Na TV Globo, um de seus papéis de maior sucesso foi Divina Santini, em Alma Gêmea, de 2005. Na época ela ficou conhecida por aquele bordão, Osvaldo, não fale assim com a mamãe, a contracenar com o Fulvio Stefanini e o Insete Bruno. Foi um grande papel. Mas ela também trabalhou em O Profeta, Caras e Bocas, Nóia Sopra, Amor à Vida, entre tantos outros. Então noticiamos o falecimento dessa querida atriz. Vários dos nossos inscritos mandaram mensagem avisando do seu falecimento, mostrando também o carinho que o público tinha com a atriz Neuza Maria Faro, faleceu em 78 anos de idade. Agradecer aqui a Fátima Barbosa, o Antônio César, o Marcos Coppola e os nossos colaboradores Bruno Madeira e Ricardo Lá de Porto Alegre, por nos avisarem do triste falecimento da atriz que faleceu neste sábado, dia 8 de julho de 2023. Nossos votos de pesado nos familiares, amigos e fãs. Esse é o canal Leandres Alves e o seu canal de homenagens. Leandres Alves